Salve, meus queridos! Boa tarde para vocês. Hoje é quinta-feira e cá estamos nós mais uma vez para nos encontrarmos com a poesia de Iking deste livro Viagem à América do Sul, publicado pela editora Unesp. E a gente vem desde segunda-feira fazendo esta viagem junto com a Iking, começando em Praga e Moscou, no voo entre Praga e Moscou, aí passando por Viena, passando pela África e o Iking chega finalmente ao Brasil. A gente se encontra com o Iking falando, escrevendo sobre o Brasil no poema que a gente leu para vocês ontem, Jovem Negra Cantando. E hoje a gente traz mais um poema do Iking que ele escreve em sua passagem aqui do Brasil. E lá no primeiro dia, lembra que eu falei? Preste atenção que esses poemas foram escritos em 1954. 1954. E olha só a visão que o Iking tinha de um Brasil, de um Rio de Janeiro, no caso específico do poema de hoje. E vejam bem a visão que a gente, hoje, em 2021, tem a visão deste mesmo Rio de Janeiro, deste mesmo Brasil e de todas as suas mazelas. Preste atenção no que o Iking nos fala onde os negros moram. Você tem sua casa, eu tenho minha namorada. Veja que esta área grande é onde os negros moram. É uma criação fantástica, uma casa em cima da outra até muito alto. São apenas tábuas gastas que um vento forte pode derrubar. Não sei como subir, nem sei como descer. Uma liga a outra, uma aperta a outra, tortuosamente uma fileira em cima da outra. Inumeráveis negros moram aqui. Homens descalços, mulheres braços à mostra. Alguns xingando, alguns chorando. Crentes em Deus, rezando todos. Perto dali, do outro lado da praça, é lá onde os brancos moram. Altos edifícios tocam o céu, onde soam tons de jazz. Rio de Janeiro, 18 de julho de 1954. Onde os negros moram. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.